Acredito que ele vai virar para a esquerda. Se eu consigo, eu peguei ele do outro lado. Outro lado, vamos lá. Vou viajar com... Outro lado, vamos lá. Outro lado, vamos lá. Outro lado, vamos lá. E fazendo curva para cá novamente, parece. Eu acho que vai, se for. Vamos captar aí. É baixa altitude? É baixa altitude? É baixa altitude? É baixa altitude?